Pessoal, passando por aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês, nossos amigos. Dia 23 de maio agora, com início às 20 horas, teremos uma live, a live dos amigos, tá bom gente? Vai ter Maninha do Portal da Serra, vai ter Richard Garcia do Flor da Serra, vai ter Cleito do Musical JTM, Alex Alves da Banda Champion, vai ter o Nando Rosa da Banda Rosas e também o nosso amigo Altair Lanzarino comandando toda essa festa, essa live maravilhosa. E todos vocês são nossos convidados especiais, gente. Será uma live beneficente, com muito amor e muito carinho e muita música para todos vocês, tá bom? Não percam então, será transmitido ao vivo no canal oficial do YouTube do nosso amigo Altair Lanzarino e também na página no Facebook do Altair Lanzarino. Você que não é inscrito ainda, corre, nos inscreve e compartilhe com seus amigos essa live dos amigos que vai acontecer dia 23 de maio agora, com início às 20 horas. Todo mundo convidado, grande abraço e a gente se vê dia 23.